Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreve logo, já deixa o like antes de mais nada. E esse é um vídeo de fornecedor aberto, eu vim mostrar a coleção nova de Henrique, né? E logo, logo essa semana vamos ter mais uma coleção. Modelo novo pra vocês, estampas novas. E a gente já bateu aí 15 mil, já estamos em 15 mil e 200 e eu tô mega feliz, muito animada. Muito obrigada a todas vocês, mais uma vez. E gente, vamos bater 20 agora. Então gente, a meta agora é 20, então vamos me ajudar o canal a crescer ainda mais rápido. Quem já é inscrito, deixa o joinha que isso ajuda muito e comenta aqui embaixo que aí o YouTube entende que vocês estão gostando e envia pra mais pessoas meu vídeo e assim a gente vai bater a meta mais rápido. Então bora lá pro vídeo. Lembrando que todas as informações do fornecedor vão estar na descrição e eu vou deixar também no primeiro comentário aqui embaixo, tá bom? Então gente, esse é um fornecedor aberto, como vocês já sabem, que é o nosso fornecedor Henrique, que ele é fabricante de vestidos. E a marca é a Miss Girl, tá? Tem o Instagram aqui embaixo, vocês podem entrar em contato. Tem o WhatsApp pra vocês já pedir catálogo, já fazer o pedido de vocês. São simplesmente lindos, 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 gente. Tem muito tempo essa parceria. Comecei como cliente e graças a Deus a gente depois fizemos uma parceria. Mas primeiro eu era cliente dele, normal, comprava normal. Mas eu gostei tanto que eu queria passar pra vocês e aí eu comecei fazendo uma parceria com ele, que deu super certo. E assim, vocês sempre estão me mandando mensagem. Mari, comprei os vestidos, chegaram tudo certinho, amei. E é isso, gente. Tudo que eu passo aqui pra vocês é coisas que deram certo pra mim e eu venho aqui passar também pra vocês, porque eu sei que vai dar certo também. Então é isso, gente. Henrique envia pelo correio. Todos os vestidos são tamanho único, só que ele tem dois tamanhos, tipo o tamanho do P ao G e o G e GG, que é o tamanho plus size, que acho que vai de um 46 a um 52, tá? Então ele tem essas duas opções em questão de tamanhos e os valores, gente, são a partir de R$35, se não me engano, até R$50. Então vê aí só que preço incrível. Na verdade Henrique tem o melhor preço de toda essa nossa região aqui, porque eu andava muito, vocês veem aqui nos meus vídeos. Eu sempre gostava de ir comprar lá no Moda Center e eu sempre comprei muito vestido aqui pra loja, porque é uma peça que não pode faltar. Então assim, eu nunca achei vestido mais barato do que R$60, sim, gente, eu andando e eu pesquisando nunca achei. E Henrique tem a partir de R$35, então olha só que preço maravilhoso. Ele tá tentando manter aí os preços e ainda tá mantendo por enquanto, né? Então aproveita, minha gente, porque tá tudo subindo, então já faz o pedido de vocês logo. E é isso, ele envia pelo correio, viu? Então quem não mora aqui perto pode fazer os pedidos de vocês, que chega tudo certinho. Mari, mas e se eu comprar e der algum problema? Meu amor, tem aqui o meu WhatsApp, vocês podem mandar mensagem e fala o que deu errado aí pra mim, que eu resolvo também, tá certo? Então por isso que eu sempre falo aqui pra vocês. Por isso que eu venho trazer, porque é um fornecedor, é um fabricante e que tipo, eu posso falar com ele, vocês às vezes, Mari, veio isso aqui errado, eu vou lá, já falo, ó Henrique, resolve aí. E ele rapidão resolve, gente, então vocês têm essa segurança também, eu sei que vocês confiam bastante em mim. Então se fizer pedido, der alguma coisa errada, pode mandar mensagem que nós juntas com ele resolvemos, tá certo? Então não se preocupe por isso. Então bora pro vídeo. Meninas, olha só que modelo lindo, já coloquei aqui com a minha sandalinha, perfeito, olha que linda. E olha só, muito perfeito aqui na parte de... Olha só a quantidade de tecido, minha gente, nesse vestido. Esse aqui é um modelinho novo que Henrique fez, eu amei. Olha como ele é lindo, gente. Olha como é que ele é diferente, ó. Ele fica mais folgadinho aqui, caído a manga. Tem um leve decote, vem com amarração aqui na parte de cima. E vem com um elástico logo embaixo aqui do busto, que dá... Que charme, minha gente. E olha só a quantidade de tecido. Então isso deixa o vestido bem charmoso, ele fica bem rodado, aquele modelo bem ciganinha. Muito perfeito, gente, eu amei. Vou mostrar outra estampa pra vocês. Sério, tô apaixonada por esse modelinho. Olha que lindo. E olha que eu tô com salto, viu, gente, ó. Ainda fica um tamanho ótimo. Olha que perfeição. Muito, muito incrível. Eu tô apaixonada por esse modelo. Ele é bem chiquezinho aqui na parte de cima, ó. Esse modelinho bem chique. Tinha mais aqui na loja, mas já vendeu. Sobrou só dois. E olha que lindo. Parte de trás do mesmo jeito, ó. Muito incrível. Meninas, olha só. Mais uma estampa. Tinha outras estampas, gente, mas já vendeu. Aí ficou só essas duas. Olha como eles vestem tão bem. Muito perfeito. Eles são bem rodados, ó. Tem bastante tecido. E aí, o que vocês acharam desse modelinho novo? Coloca aí nos comentários. Gente, e também quem já comprou com o Henrique, coloca nos comentários aí quem comprou com ele através do meu canal, tá? Meninas, agora olha só esse modelinho. Que coisa mais linda. Vou achar aqui a parte de trás pra vocês verem. Tô com saltinho pra vocês verem que eles são um tamanho ótimo, ó. Dá pra usar tranquilo com o salto. Olha só. E esse modelo aqui, ele tem esses dois babados aqui na parte de baixo. Olha que lindo, gente. A estampa tá bem perfeita. E olha só a modelagem dele. Muito perfeita aqui. Tem essa parte que vocês podem deixar assim como eu deixei, um decotão, né? Ou não. Se vocês quiserem, é só soltar e ele fica reto assim, ó. Vai da preferência. Olha que lindo. Muito, muito perfeito. Aqui ele tem essa costurinha, ó. Que dá toda uma cinturada. Esse modelinho eu gosto particularmente. Ele dá uma cinturada muito boa. Olha que lindo, gente. Muito, muito perfeito. E ele tem esse... Olha só. Tem bastante tecido. Então, ó. Não fica marcando no corpo. A parte de trás é lindo, lindo, perfeito. Olha que lindo. Apaixonado. Eu já gosto muito desse modelinho. Minhas clientes também. Sempre que vem, vende muito. É um modelinho que vocês que estão aí querendo pegar e já estão pensando, ó. Pode apostar nesse modelo. Porque vende muito, muito, muito. Porque ele é bem lindo. Olha que perfeito, gente. Meninas, olha só que lindo esse. Ele dá pra usar das duas formas. Tanto ciganinha como eu gosto de vestir. De usar, né. Olha só, gente. Tô com salto pra vocês verem. E olha só que ele ainda fica um comprimento ótimo. Mesmo com salto. E aí ele tem essas duas barrinhas aqui. Esses dois babados. Muito tecido na peça. Então não fica coladinho, né. Fica ótimo, gente. Olha que lindo. Esse aqui, ele tem um elásticozinho aqui na manga. Que dá esse efeitozinho. A manga um pouquinho mais comprida. E pra quem gosta, usa moda evangélica. Eles também usam, tá? É só vocês deixarem assim. Normal. E olha que lindo. Bem perfeitinho. Gostei bastante desse. Esse aqui é modelinho novo também. Com essa manguinha. Porque tem ele com vários manguinhas, né. Tem ele bem soltinho. Ele mais comprido. Ele mais compridinho assim. E mais pequeno. E olha que lindo, gente. Como veste bem. Muito perfeito. Todos os vestidos de Henrique, gente. Veste super bem. Olha que lindo. Muito, muito perfeito. Já me apaixonei por esse. E agora? Olha só. Esse tem elásticozinho aqui na cintura, ó. Gente, é maravilhoso esse caimento deles aqui na parte de baixo. Feito bem cigana mesmo. Meninas, agora olha só que lindo que tá esse. Muito perfeito. Ó. Como eu falei, tem vários modelinhos, ó. Esse aqui é a manguinha bem folgadinha. Eu coloco sempre eles, tomara que caia. Mas dá pra usar em cima também, assim, ó. Ó. Que fica bonito também. Mas como eu gosto, sempre coloco assim. E aí ele tem esse elásticozinho que dá uma cinturada maravilhosa. Olha que perfeito, minha gente. Eu amo esses babados aqui, ó. Fica bem rodado, ó. Olha aqui tudo. Gente, que perfeição que tá esse. Sério, tô apaixonada por esse. Esse caimento aqui embaixo é a coisa mais linda. Olha isso, gente. Que perfeito. Fica bem rodado, ó. Meninas, olha só. Mais um modelinho aqui. Esse aqui agora, ele tá um pouquinho folgado pra mim, ó. Mas dá pra mostrar pra vocês o modelinho dele. Olha que lindo. Ele tem um elásticozinho aqui na cintura. Aqui em cima ele fica todo folgadinho. Aquela manguinha mais folgada, ó. E olha aqui embaixo, gente. Ele tem um comprimento ótimo. Fica aqui no joelho. Tem esses dois babadinhos que deixa ele bem rodadinho. Olha só que perfeição. Muito lindo, gente. Isso aqui vende muito aqui na loja. Muito mesmo. Meninas, olha só. Esse aqui é um outro modelinho. Esse aqui é ideal pra quem vem de modo evangélico. Porque ele é muito lindo, ó. Tem a manguinha aqui mais fofinha. Ele é todo composto até em cima. E olha que perfeito. E aqui ele tem essa costura que dá todo, ó. Dá uma cinturada. E ali embaixo. Olha a coisa mais linda, gente. Muito perfeito. E aí, gente, é claro que eu ia deixar o melhor pro final, né? Porque aqui sempre que chega, gente, vende muito, muito, muito esses conjuntinhos. É uma peça muito linda pra vocês comprarem. Porque dá pra usar em várias ocasiões. Porque olha só que linda. Muito perfeito. Muito, muito. Deixa eu ver mais pra cá. Olha só como a saia é bem rodada. Eu tô com salto, gente. Olha só. Ela tá bem em cima. E ainda assim, olha só. Só mostro um pouquinho. Então, o tamanho ideal, ó. Pra usar com salto. E também com rasteirinha. Olha que lindo, gente. Não, é sério. Agora esse modelinho aqui, eu realmente sou apaixonada por esse. Eu já tô pensando de tirar esse pra mim. Porque vou precisar pra ir em um lugar. Então, eu acho que eu vou tirar ele pra mim. Mas eu tenho outros na loja. Olha que perfeito. Eu tô apaixonada. E é com esse look maravilhoso aqui. Que eu já venho me despedir de vocês. E foi esse o vídeo de coleção, né? Mostrar alguns modelinhos e algumas estampas do que o Henrique tem. Lembrando que ele tem muitos outros modelos. Muitas outras estampas, né? Essa semana já vai ter estampas novas. Mas pra vocês verem que ele sempre arrasa nas estampas, gente. Questão de qualidade da peça. Olha só. Muito bem feitinha. Olha só aqui o elástico na cintura. Tudo muito bem feitinho. Olha só os babados. Então, assim, qualidade e preço bom. Vocês encontram com o Henrique. Não esqueçam de falar que vocês vieram do meu canal. Que isso me ajuda, minha gente. A gente manter a parceria. E ter mais parcerias aqui pra tá... Passando pra vocês, fornecedores abertos. Então, deixa o like quem não deixou. Quem não se inscreveu, se inscreva logo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.